O governo da Guiné-Bissau ordenou a suspensão de todos os atos administrativos relativos à adoção internacional de crianças e adolescentes em toda a extensão do território. A decisão saiu do último Conselho de Ministros. O governo explica que decidiu protelar o projeto de lei, o projeto de decreto de lei relativo à adoção internacional. Até à análise, discussão e aprovação do mesmo, ficam expressamente suspensos quaisquer atos relativos à adoção internacional de menores. No mesmo comunicado foi aprovado, com alterações, o projeto de decreto que estabelece o regime de taxa de realização de testes de Covid-19 para viagens ao estrangeiro. Está a ser distribuído, desde ontem, na Guiné-Bissau, o Manual de Formação de Jovens no Processo de Construção da Paz, a iniciativa da ONG SwissAid, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. No âmbito do projeto Mobilizar Jovens e Adolescentes Rurais para atuarem como líderes na construção da paz, realizou-se o lançamento e distribuição do Manual de Formação de Jovens. A construção da paz continua a ser um dos principais desafios na Guiné-Bissau. E é só como engajamento das novas gerações que poderemos ajudar a construir um futuro melhor. O guia do formador apresentado tem 83 páginas e está dividido em seis capítulos temáticos, entre os quais o funcionamento do Estado de Direito, gestão de conflito e migração. Estamos com ficto que este instrumento pedagógico vai contribuir de forma significativa na mudança positiva do desenvolvimento das ações das nossas juventudes. Os jovens têm esse potencial de promover mudanças nas suas comunidades e é nisto que o fundo está a concentrar-se agora. No manual pedagógico destaca-se a forma como os adolescentes podem lidar com os problemas sociais para que possam desenvolver competências para a integração na vida política do país. A prazo-nos muito a reconhecer que a avaliação deste projeto aponta para que a questão da juventude seja uma boa lição. O projeto foi financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz em parceria com o Governo, agenciado pelo PNUD, e está a ser implementado pelo Suicide através das redes das associações juvenis. O novo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Carlos Teixeira, empossado ontem, apontou como prioridades da sua direcção a construção de infraestruturas e a formação dos associados e clubes desportivos. Carlos Teixeira promete acabar com as polémicas e remodelar a Federação Nacional de Futebol. O ex-internacional guiniense diz que a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, tem toda a confiança na direcção que acaba de assumir e por isso contará com todo o apoio daquela estrutura. Depois do juramento e assinatura do termo de posse, o presidente da Federação Nacional de Futebol definiu como prioridade da sua direcção a construção das infraestruturas e formação dos associados e clubes desportivos. Vamos redobrar os nossos esforços juntamente com o novo Comitê Executivo para que começamos o mais rapidamente a entrever nas infraestruturas. Com a sua eleição, Carlos Teixeira acredita que a FIFA renovará a confiança na Federação Desportiva Guiniense. Não só a FIFA, como todos os guinenses, como todos os intervenientes do futebol da Guiné-Bissau. Nós sabemos que a missão não é fácil. Estamos cientes disso, estamos conscientes disso. Sabemos o que devemos fazer, sabemos para onde é que devemos ir. No discurso, o novo presidente da Federação do Desporto da Guiné-Bissau deixou várias promessas. Uma delas é acabar com as divergências no futebol. Lanço aqui um reto. Os que não votaram em mim, os que não me apoiaram. a dizer, a partir de 30 de setembro acabou todas as divergências no futebol. A nova direção da Federação Nacional conta apenas com uma mulher dos 11 membros do Comitê Executivo. Alguns elementos são da direção CISANTE para um mandato de 4 anos. Galeria do Instituto Camões em Maputo reabra após 6 meses com a ex-presidente